Especialistas defendem ampliar a restrição de publicidade de bebida alcoólica a partir de uma graduação mais baixa do que a atual. O objetivo é diminuir os índices de violência entre os jovens e também o consumo de outras drogas que tem o álcool como indutor. A Alessandra é sommelier de cerveja, o que significa que ela é uma especialista no assunto. E além de ser apreciadora do produto, também entende do processo de fabricação. Ela destaca que o teor alcoólico da cerveja geralmente é mais baixo que o de bebidas destiladas e ressalta que isso pode variar bastante de uma marca para outra. Na produção da cerveja, você tem a levedura e você acrescenta açúcar na cerveja para você ter essa quebra das enzimas e as leveduras liberarem o álcool que se encontra em cada cerveja. Então, cada família é utilizado um tipo de levedura diferente e isso você tem uma reação diferente também em cada cerveja. Então, por isso que você vai ter umas cervejas com 13% alcoólico, outras com 5%, 3%. Desde 1996, existe uma lei federal que regula a publicidade de bebidas alcoólicas no país. Essa norma determina que comerciais de rádio e TV só podem ser exibidos entre as 9 horas da noite e 6 horas da manhã, além de proibir a associação de marcas a atividades saudáveis, como por exemplo a prática de esportes. Só que por causa do teor alcoólico mais baixo, essa regra não se aplica a grande parte das cervejas. A Associação Nacional pela Restrição de Propaganda de Bebida Alcoólica quer mudar essa realidade. A entidade apoia uma campanha criada pelo Ministério Público de São Paulo, chamada Cerveja Também é Álcool. Segundo o coordenador da associação, o objetivo é coletar 2 milhões de assinaturas e criar um projeto de lei de iniciativa popular para propor que todas as bebidas com teor alcoólico acima de 0,5 graus Gay-Lussac tenham propagandas restritas. Hoje, os comerciais são liberados para os produtos com nível de álcool até 13 graus. Precisamos corrigir essa hipocrisia no Brasil o mais rápido possível na direção da proteção dos nossos jovens e principalmente dando uma mensagem do consumo consciente. Não é uma luta contra a bebida alcoólica, não é uma luta contra a cerveja em absoluto, é uma luta pela responsabilidade social. Essa psicóloga explica que a publicidade influencia no aumento de consumo de álcool, principalmente entre os jovens, porque relaciona a bebida, a vida social e diversão. É enaltecer os sintomas de alteração psicológica que vem junto com a bebida e que são consideradas positivas, que seriam o quê? É... euforia, né? É... distorção da percepção, aí fica todo mundo bonito, de repente... A medicina também alerta para os perigos do álcool. Esse especialista diz que a bebida interfere diretamente nos reflexos das pessoas, mesmo quando ingerida em doses menores. O álcool afeta principalmente as atividades que exigem atenção, como dirigir. Uma taça de vinho, um chupo, uma dose de uísque. É uma dose que as pessoas... ah, vou tomar um chupinho, vou tomar um... Isso aí já te atrapalha em termos de cognição. Você, com 0,12, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue trocar margem e olhar para a estrada. Com 0,15, você já não consegue absolutamente manter-se na estrada. Uma pesquisa nacional de saúde do IBGE, em 2014, apontou que quase 173 mil internações hospitalares foram relacionadas a acidentes de trânsito. E 24% dos motoristas afirmaram que assumiram a direção do veículo após terem consumido bebida alcoólica. O diretor do DETRAN do Distrito Federal disse que em Brasília, as campanhas educativas e a lei seca contribuíram para a redução de vítimas fatais em acidentes de trânsito. No ano passado, foram registradas 349 mortes, o menor número dos últimos 20 anos. Ele explica que a lei seca prega a tolerância a zero. O motorista que ingere bebida alcoólica e é flagrado pela fiscalização é punido. A multa é agravada em 10 vezes e a lei ainda prevê a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Nesses casos, o agente da Autoridade de Trânsito deverá aplicar as medidas administrativas de recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo. É bom também destacar que se o condutor foi encontrado com uma quantidade igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou seja, 0,3 miligramas de ar expelido pelos pulmões, ele ainda comete um crime de trânsito, conduta essa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê uma detenção de 6 meses a 3 anos. Vale o alerta do especialista em medicina do tráfego. O álcool não traz nenhuma, nenhum ganho para a pessoa, nenhum.